A turminha criança diante do trono continua se divertindo e aprendendo pra valer. Hoje eles vão viver uma grande aventura e se reencontrarão com uma amiga muito especial. Ai, 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 Tunico! Que susto! Pode ficar calmo, amigão. Ela já está quase chegando. Ai, eu sei como ele se sente. Estamos com tantas saudades da Ana que mal dá pra segurar. Será que ela vai trazer o presente que eu pedi? Lá vem ele de novo com essa história. Bananas gigantes da Tavânia. A Ana não foi na feira, Tunico. Ela viajou para pregar a palavra de Deus pelo mundo. Ah, isso mesmo. É verdade, Antuguesa. Ô, Tunico, com presente ou sem presente, a gente vai ficar muito feliz com a volta dela, né? É claro, Bolota. Não aguento mais de tanta saudade dela. Mas já pensou se ela traz as minhas deliciosas bananas gigantes da Tavânia? Ai, ia ser uma delícia. Ai, ai, a saudade é uma coisa tão forte. Isso é um bom final, Bia. Final de que a Ana faz muita falta pra gente. Ela é uma amiga muito especial. Isso aí! E quanto maior a saudade do amigo, mais legal vai ser o nosso reencontro! Amigo, 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 amigo. Que alegria te encontrar e novamente te abraçar. Com nosso amigo a gente sempre quer brincar. Amigo, 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 amigo. Amigo, 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 amigo É bênção do Senhor É fruto do amor Com nosso amigo a gente sempre quer louvar Com nosso amigo a gente sempre quer orar Com nosso amigo a gente sempre quer cantar Amigo, 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 amigo Te amo, amigo Poxa, Ana! Que bom que você voltou! Gente! A gente estava com muitas saudades de você! Eu tenho certeza disso! Eu também senti muita falta de vocês E deste lugar onde a gente brinca e aprende tantas coisas sobre Deus E pelo que eu pude notar, vocês deram uma redecorada por aqui, hein? Você gostou? A ideia foi minha, mas todo mundo ajudou Porque a gente queria fazer uma surpresa para a sua chegada Ana, conta para a gente como foi sua viagem, que países você visitou, você fez novos amigos Foi muito legal! Eu vou contar tudo para vocês! Ana! Que legal, Ana! Legal demais! Olha, eu preciso falar com você! Sempre quis viajar! Cala a boca! Amigo? O que é isso? Ah, desculpa, Ana! É que eu queria falar com você também Mas ninguém deixou e eu fiquei um pouquinho irritado Me desculpa! É que eu estava com muita saudade também Ih, já tem! Isso é só Mas vem aquela história das bananas de novo Ah, o que é, seu jabuti? Jabuti não! Wait a minute! A Ana mal acabou de chegar e você já está pedindo presente! Mas eu não falei nada de presente! Ah, mas ia falar! Não ia! Ia nada! Calma, gente! Mas que coisa feia essa briga! Foi ela que começou! Ah, eu não estou gostando nada disso! Desculpe, Tonico! Eu não deveria ter falado assim com você! Tudo bem! Eu também fiquei um pouco irritadinho, sabe? Me desculpe todos vocês! Muito bem! Uma boa palavra não custa em nada! E o bom comportamento é um testemunho do que Jesus tem feito em nosso coração! Por onde eu passei, encontrei crianças que eram exemplos de bom comportamento! Elas eram obedientes, faziam suas tarefas, serviam aos outros e alegravam muito o coração de Jesus! Levantei de manhã, bom dia, é preciso estudar! Eu vou tudo o que prometi, eu cumpro! Se posso ajudar, ajudo, magoei um amigo! Me desculpe, vou entrar na conversa com licença! Se alguém me ajudou, muito obrigado! Vou pedir, digo sempre, por favor! Acendi uma luz, apago! Fui eu quem quebrou, conserto! Se um dia falei, assumo! Se desarrumei, arrumo! Se não posso ajudar, não atrapalho! O que não sei fazer, chamo quem sabe! Se fui eu quem sujou, então eu limpo! Se peguei emprestado, então devolvo! Sempre que obedeço, a lei e que honro de fato! Meus pais, Deus me dá vida bem melhor! Deus me dá muitos anos, mas este é o segredo de viver! Sempre andar no caminho, obedecer! Esta é a maneira de se ter, o favor das pessoas e de Deus! Este é o segredo de viver, sempre andar no caminho, obedecer! Esta é a maneira de se ter, o favor das pessoas e de Deus! Levantei de manhã! Que turminha bem educada! Parabéns! Acho que agora vocês merecem uma boa aventura! Que tal! Um jogo de futebol! Passeio na floresta, pulando de cara e caio! Está livre! Eu não quero saberia! Vamos brincar de casinha! A gente podia testar uma experiência lá no laboratório! Não, não! Vamos brincar de pega-vareta! Tá bom! Tá bom! Ótimas ideias! Mas eu acho que sei o que seria bem legal para todos! Que tal uma nova aventura na palavra de Deus? Já sei pra onde vamos! Uau! 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 Venham comigo! A Bíblia é um livro de histórias! Parecem iguais! Ensina sobre a vida! E Deus quer muito mais! É o livro mais famoso que o mundo todo leu! A Bíblia é a palavra de Deus! Ed vai curtir os profetas e os feis! Ler as profecias e entender as leis! Tônico vai vibrar com os milagres! A Bíblia é um livro mais famoso que o mundo todo leu! A Bíblia é um livro de histórias sem iguais! A Bíblia é um livro mais famoso que o mundo todo leu! A Bíblia é um livro mais famoso que o mundo todo leu! Deus diz aí! E a bagunçada, as boasias e canções! Ah! Feitas por Dani e seu filho Salonão! Anto Guieta vai viajar com Abraão! O tatatatatatara volta o povo hebreu! A Bíblia é um livro mais famoso que o mundo todo leu! A Bíblia é um livro de histórias sem iguais! Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais! É o livro mais famoso que o mundo todo leu! A Bíblia é mandamento, a Bíblia é sagrada! A Bíblia é decreto, a Bíblia é inspirada! A Bíblia é a palavra de Deus! A CIDADE NO BRASIL Ei, Jessé, sou eu, profeta Samuel. Que legal! Esse é o Samuel, que nós conhecemos, né? Ele mesmo, o que ouviu a voz de Deus quando ainda era uma criança. Uau! Ele envelheceu, hein? Ai, que belinho bonitinho! Pois é, Samuel cresceu, continuou ouvindo os conselhos de Deus e se tornou um líder muito respeitado no meio do povo de Israel. Deus disse a Samuel que o rei Saul não estava mais o agradando. E um novo rei deveria ser escolhido. E o que é que o velhinho Samuel está fazendo aí nessa casa? Deus disse que o novo rei seria um dos filhos de Jessé. É por isso que Jessé está trazendo seus filhos para Samuel conhecer. Uau! É um verdadeiro desfile. Uns mais altos, outros mais fortes. É um desfile de bonitão. Eu amo, né? Mas olha bem pra Samuel. Parece que nenhum desses aí é o que Deus escolheu, não. Foi mesmo? E agora? Você será uma burrada? Pra mim vai ser o bonitão da esquerda. Ah, não, não, não. Eu acho que é a câmera do mais fortinho. Bolota! E não sei quem será, não sei. Quem será o novo rei? E não sei. Quem será o novo rei? E não sei. Quem será o novo rei? E não sei quem será, não sei. Profeta de Deus, vem ver. Os filhos que Deus me deu. São homens bonitos, vem ver. Quem sabe o que Deus escolheu. Profeta de Deus, vem ungir. Um moço escolhido pra ser. Aquele que irá dirigir a nação com grande poder. Quem será o novo rei? E não sei. Quem será o novo rei? E não sei. Quem será o novo rei? E não sei quem será, não sei. Amigo, Jessé não é nenhum desses filhos, não. Mas eu continuo com fé que hoje haverá a munção. Amigo, Jessé ouça bem, não importa a beleza, não. Deus irá escolher alguém que possua um bom coração. Quem será o novo rei? E não sei. Quem será o novo rei? Ah, eu já falei que eu não sei. Quem será o novo rei? Não sei. Quem será, não sei. E onde é que ele vem, hein? Ah, isso eu sei. E onde ele vem? Eu sei. E onde ele vem? Eu sei. Ele vem de balão. Quem será o novo rei? Não sei. Quem será o novo rei? Eu vou tanto falar quantas vezes. Oxê, eu não sei. Não sei. Quem será, não sei. Eu gostei disso, Ana. Quer dizer que Deus não ia escolher o novo rei só por ser um bonitão? Isso mesmo, Bia. Deus não olha para as aparências. Deus está procurando um bom coração. Está escrito aqui, em 1 Samuel 16, 7. Não considere sua aparência nem sua altura. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, se Deus não escolheu nenhum daqueles bonitões, e o desfile de filhos de Jessé acabou, não sobrou mais ninguém. E agora? Quem será o novo rei de Israel? Calma, apressadinho. Vamos ver a história. Jessé, meu amigo, não tem nenhum outro filho, não? Tem sim. Mais novo. É ainda muito jovem. Davi é um pastorzinho de ouvidos. Eu, eu, nem o chamei para o nosso jantar. É, mas para Deus, Davi era especial. Olhem ele ali. O que ele está fazendo? Ei, Bolota, observe. Ele está tocando um instrumento musical. Uma harpa. Uma o quê? Uma harpa, seu mico esperto. A harpa é um instrumento muito antigo inventado há milhares de anos. O meu tatatatatata. Ah, já sim, seu tatatatara. Vou, tocava. E o que tem isso, macaquinho? É que temos que aguentar toda hora esse tatatatata. Ih, já vai comer. Parem com isso. Olhem o bom comportamento. Ouça, gente. A música que Davi está tocando é linda. É, parece que Davi está cantando um oração. Um lindo louvor a Deus. Música Amém. O Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. Ele é quem renova o meu vigor, em justos caminhos me faz andar. Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar com suas mentiras, tentar me prender, não vou temer, não vou temer, vou confiar, o Senhor virá me salvar. Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar com suas mentiras, tentar me prender, não vou temer, vou confiar, o Senhor virá me salvar, o Senhor virá me salvar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me massamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vale e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Punges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, Se o inimigo quiser me abalar com suas mentiras, tenta me prender, não vou temer, vou confiar. O Senhor virá me salvar. Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, Se o inimigo quiser me abalar com suas mentiras, tenta me prender, não vou temer, vou confiar. O Senhor virá me salvar, o Senhor virá me salvar, o Senhor virá me salvar. Ai, que lindo! Que amei essa música do Davi! É, meu tataravô dizia que essa música fez o maior sucesso nos tempos dele. Só naquela época não. As canções, as poesias, os salmos que Davi escreveu estão na Bíblia e são sucesso até hoje. Olha lá! Olha lá! Ah, um irmão bonitão de Davi está vindo chamá-lo. Samuel conheceu Davi e Deus falou ao seu coração que este era o escolhido de Deus. Naquele dia, Davi foi ungido rei de Israel. E Davi virou rei assim de uma hora pra outra ainda jovem? Meu miquinho, a Bíblia conta que Davi estava só começando a ser preparado por Deus para um dia assumir o reino. E você acha que tudo tem que acontecer rápido, né, seu apressado? Ana, olha ela, olha ela aí! Desde bem pequeno Davi foi preparado Para ser um grande rei Viveu experiências E muitas emoções Ele estava em treinamento Para cumprir sua missão Davi foi grande arpista Por isso foi chamado Muitas vezes pra tocar Para o rei lá no palácio Onde aprendeu lições Ele estava em treinamento Para cumprir sua missão Davi foi paciente Esperando um grande dia Ser o rei que Deus queria E cumprir sua missão Quando Deus então falar Ouça bem com atenção O seu dia vai chegar Desde bem pequeno Davi foi ensinado A ser trabalhador Cuidando das ovelhas Servindo seus irmãos Ele estava em treinamento Para cumprir sua missão Davi foi corajoso E jovem arrojado Defendeu o seu rebanho Enfrentou muitos perigos Matou ursos e leões Ele estava em treinamento Para cumprir sua missão Para cumprir sua missão Davi foi paciente Esperando um grande dia Ser o rei que Deus queria E cumprir sua missão Quando Deus então falar Ouça bem com atenção O seu dia vai chegar 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 Desde bem pequeno Em todas essas experiências Deus estava preparando Davi para cumprir o propósito de ser rei sobre Israel Certo dia Ele foi ao campo de batalha ver se seus irmãos estavam bem E vocês não imaginam o que ele encontrou Ai meu pai do céu Depois de ursos e leões O que mais esse rapazinho teve que enfrentar É Davi chegou no acampamento do exército de Israel e encontrou seus irmãos e todos os outros soldados Morrendo de medo de golias Como assim? Aqueles irmãos fortões? Com medo de quem? Cocogoli Cocolim Ai Tonico Samuel registrou essa história em seu primeiro livro no capítulo 17 A partir do versículo 4 Mas dessa vez Leia para nós Ed É para já amigo Aliás Prefiro aprender com Davi a vencer o medo É verdade Golias era um grande guerreiro filisteu Ele tinha 2 metros e 90 centímetros de altura Usava um capacete de bronze E vestia uma couraça de escamas de bronze Que pesava 60 quilos Nas pernas usava caneleiras de bronze E tinha um dardo pesado pendurado nas costas A ponta de sua lança era de ferro e pesava 7 quilos e 200 gramas E a sua frente e o seu escudeiro Golias parou e gritou Eu desafio hoje as tropas de Israel Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo Ao ouvirem isso O rei Saúl e todos os israelitas Ficaram apavorados Entendi Golias era um enorme gigante filisteu Que falava um montão de coisa feia Para o exército de Israel E por isso todos os soldados ficaram com medo dele Com razão O cara era grandão mesmo Ai que medo Ele era very big Olhem olhem É Davi Ele está entrando na tenda do rei Saúl E parece que ele está pedindo para enfrentar o gigante Isso mesmo Saúl até tentou oferecer sua armadura Para Davi lutar contra o gigante Golias Mas não coube nele Ficou grande e desengonçada E Davi não conseguia nem andar com aquilo Mas com o que será que Davi vai enfrentar o gigante? Acredito que já aprendi uma lição hoje Se Deus sempre nos prepara Para enfrentar o que precisamos Davi já possuía alguma técnica Ou estratégia Para vencer esse desafio Olha lá Davi pegando cinco pedrinhas do ribeiro Mas ele vai lutar com isso? Acho que Davi já estava acostumado a jogar pedrinhas com sua funda Com seu estilingue O brilhante é o nosso herói O nosso gladiador O nosso vencedor O nosso vencedor O nosso vencedor Volias é o nosso herói O nosso gladiador O nosso vencedor Vencedor Vencedor, ninguém jamais o vencerá Ninguém jamais o vencerá O rei céu ofereceu até uma recompensa Mas ninguém se atreveu a enfrentar o Filisteu Ninguém jamais o vencerá Ninguém jamais o vencerá Golias é um homem sem temor Que afronta o povo do Senhor Eu já matei um urso e um leão Vencerei esse grandalhão Vens com tua espada, pecador Eu venho em nome do Senhor Tu morrerás pelo poder do céu Pois existe Deus em Israel Davi girou, 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 girou Girou, afunda e acertou A testa do gigante que morreu Arrasando o povo o Filisteu Davi é o nosso herói, o nosso plagiador O nosso vencedor, vencedor Davi é o nosso vencedor Davi é o nosso herói, o nosso gladiador O nosso vencedor, vencedor Existe Deus em Israel E jamais o vencedor Existe Deus em Israel E jamais o vencedor Existe Deus em Israel E jamais o vencedor Aleluia! Davi! 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 Esse Davi, tô começando a acreditar que ele vai ser rei Claro que vai, Donico! Tudo que Deus fala, ele cumpre Pedro chamou, ele capacita Eu também achei que Deus tinha que dar pra ele um capacete Capacete não, Tonico, capacita Capacitar significa preparar Dar condições para que alguém consiga fazer aquilo que ele precisa Foi Deus quem deu a capacidade para Davi vencer bolinha E depois dessa vitória, estava ficando cada vez mais claro Que Deus havia mesmo escolhido Chamado e capacitado Davi para ser o novo rei de Israel Oh, yeah! Olha! Davi se tornou rei! Uhul! 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 Aço que hoje tem festa em Israel! Uhul! Todos estão felizes porque Davi trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém Onde ficava o seu trono e o seu palácio A Arca era um símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel É, eu sei, eu sei! E Davi, que amava Deus e amava a presença de Deus Estava tão feliz que dançou, cantou e fez uma linda festa de adoração a Deus Uhul! 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 Música Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o Rei Davi Eu canto, eu canto, eu canto como o Rei Davi Eu canto, eu canto, eu canto como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi Eu pulo, 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 pulo como o Rei Davi Eu pulo, 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 eu pulo como o Rei Davi O Rei Davi era mesmo bem ligadão em Deus, hein? É verdade Quando Davi ficou bem velhinho, ele sonhava em construir um palácio para Deus É, a casa dele era tão bonita, né? Acho que ele queria fazer uma casa mais bonita ainda para colocar a Arca da Aliança Para Deus morar num lugar melhor, né? E para ser vizinho dele Ah, Tonico É, foi mais ou menos isso Davi estava muito agradecido pelo que Deus havia feito por ele desde quando era um jovenzinho Então, preparou tudo para ofertar e construir uma casa maravilhosa para Deus Sabia o problema Deus é o Criador de todas as coisas Criou o céu, as estrelas, o sol, as galáxias distantes Como é que Deus moraria numa casa feita por homens? That's right, my friend Deus só mora em casas ou templos Igrejas construídas por mãos de homens Mas Deus viu o amor e a devoção de Davi E naquela mesma noite prometeu que Salomão, filho de Davi, realizaria o seu sonho O templo para o culto a Deus Que coisa mais linda! Olhe, Davi entregando dinheiro, ouro, o seu melhor para ofertar a Deus Davi e todo o povo Opa, mais festa! Cada um dá aquilo que tem, cada um dá, aquilo que tem, cada um dá, aquilo que pode dar Deus se agrada de quem dá com gratidão Não por obrigação, nem por pressão Mas de coração Tudo o que tenho, ouro, prata, bronze, quero doar Ferro e madeira também posso para a obra ofertar Quem está disposto a também trazer oferta ao Senhor Consagre sua vida, não espere, venha logo entregar Deus se agrada de quem dá com gratidão Não por obrigação, nem por pressão Mas de coração Tudo o que nós temos com alegria também vamos doar Pedras preciosas, ouro, prata, bronze, tudo ofertar Vamos construir um grande templo dedicado ao Senhor Nele o nosso povo irá cantar e festejar e adorar Deus se agrada de quem dá com gratidão Não por obrigação, nem por pressão Mas de coração Cada um dá aquilo que tem, cada um dá Cada um dá aquilo que tem, cada um dá Aquilo que pode dar Deus se agrada de quem dá com gratidão Não por obrigação, nem por pressão Não por obrigação, nem por pressão Mas de coração De coração sempre Cada um dá aquilo que tem, cada um dá aquilo que tem Cada um dá aquilo que tem Até amanhã Eu sou a vida solutions 질 Hello! Deus viu quanto Davi o amava e prometeu que para sempre um descendente dele, um p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-P-p-p-p-p. Para neto de Davi, reinará sobre o trono E de acordo com os meus estudos das genealogias bíblicas, ou seja, do registro da filiação e nascimento, nomes de pais e filhos que lemos nas escrituras sagradas, Jesus é um descendente de Davi. Por isso ele é chamado de filho de Davi. Quer dizer que Jesus é um tatatatataratara-neto do rei Davi? Isso é! Mandou bem, hein, Tonico? Davi gerou Salomão Salomão gerou Roboão Que gerou Abias Que gerou a Asa, pai de Josafá Que gerou Jerão Que gerou Rufias Que gerou Jotão Que gerou Acas Pai de Ezequias Pai de Manassés Que gerou Amão Que gerou Jesus Pai de Jeconia Que gerou Salatão Salatão Que gerou Barão Babel Que gerou Abiu Pai de Eliakim Que gerou Azor Que gerou Sadoc Que gerou Aquim Pai de Eliud Pai de Elias Que gerou Mateus Que gerou Jacó Que gerou José Marido de Maria Que gerou Jesus O príncipe da paz Nosso conselheiro Pai de Eternidade Nosso Salvador Nascido da raiz Davi gerou Salomão Salomão Que gerou Roboão Que gerou Abias Que gerou Arras Pai de Josafá Que gerou Jorão Que gerou Fias Que gerou Jotão Que gerou Acas Pai de Ezequias Pai de Manassés Que gerou Amão Que gerou Josias Pai de Jeconias Que gerou Salatão Salatão Que gerou Abiu Pai de Eliakim Que gerou Arrasou Que gerou Sadoc Que gerou Aki Pai de Eliude Pai de Elias Que gerou Matão Que gerou Zocó Que gerou Zocó Marido de Maria Que gerou Jesus O príncipe da paz Nosso conselheiro Pai de Eternidade Nosso Salvador Nascido da raiz De Davi Hosana 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 Ao rei de Israel Hosana 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 O rei de Israel Hosana 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 A Jesus Cristo Filho de Davi Olhem só Eu acho que estamos em outra época da história De acordo com os meus estudos arqueológicos e antropológicos pelas minhas observações Para com essa complicação Ed e diz logo onde estamos Ai que dificuldade meu pai do céu Pode falar Ed Diga pra gente onde é que estamos agora Obrigado pela sua gentileza Ana Estamos nos tempos em que Jesus viveu Uau Olhem 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 Olha aquele homem lá Não se parece com aquele cego que Jesus curou? Ó De homem É Deus Aquele Aquele que a Ana leu pra nós outro dia na nossa Bíblia ilustrada Olhem Aquela mulher que tocou o manto de Jesus e foi curada também Que legal Veja quanta gente Acho que todos eles receberam o abenço de Jesus Eu era sério de fato Agora vejo a luz Amigo sou testemunha do poder de Jesus Eu era surdo e mudo Agora posso escutar Amores vamos cantar Glória a Jesus que veio para nos curar Sempre andei encurvada Mas Jesus me curou Minha amiga acredite Tudo se endireitou Eu tinha um fluxo de sangue que Jesus fez parar Louvores vamos cantar Glória a Jesus que veio para nos curar Estive morto acredite Jesus me ressuscitou A minha filha também Jesus da morte tirou Vocês se lembram de mim Sou a viúva de Nain Sou a viúva de Nain Jesus ressuscitou Seu filho lembro sim Jesus teve compaixão de mim Eu era endemolinhado Não conseguia falar Mas Jesus me curou Hoje posso louvar Jesus curou Jesus curou o meu servo Que não podia andar Eu era surdo e gago Agora tenho voz Jesus teve compaixão de nós Fui lembroso de fato Mas Jesus me limpou Minha mão atrofiada Jesus restaurou Jesus curou minha sogra Posso testemunhar Louvores vamos cantar Glória a Jesus que veio Para nos curar Glória a Jesus que veio Glória a Jesus que veio Glória a Jesus que veio Para nos curar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Laiá, 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 laiá Uau, Ana! Que aventura emocionante nós vivemos hoje, hein? Hum, hoje foi demais! Teve danças, milagres e até luta contra o gigante! E o que vocês aprenderam com tudo o que vimos e ouvimos, turminha? Entre muitas outras coisas, eu aprendi que Deus não vê como nós vemos É como se os óculos de Deus fossem diferentes dos nossos Ai, laiá, laiá, não complica Daqui a pouco, o Tonico vai achar que Deus precisa de óculos Foi só força de expressão, pessoal É pra dizer que Deus enxerga de um modo diferente da gente Que bom, Ed! Acho que todos aprendemos o texto de 1 Samuel 16, 7 Vamos dizer juntos? O Senhor não vê como o homem O homem vê a aparência Mas o Senhor vê o coração Deus tem a facilidade do nosso coração E é isso que Ele está procurando, não é, Ana? Pessoas como Davi Que mesmo parecendo frágeis e pequenas Amem a Deus e confiem nele de todo o coração Além disso, eu aprendi que Deus quer nos usar assim como Ele nos fez Com os dons e talentos que Ele nos deu E que não devemos ficar nos comparando e tentando usar a armadura dos outros E você, amiguinho, também aprendeu lições importantes na aventura de hoje? Lembre-se sempre que Jesus, o tatatatatatatara neto do Rei Davi, ama você E é poderoso para abençoar a sua vida, sua escola e a sua família Abra seu coração para Jesus e seja como Davi Amando a Deus e o adorando com todas as suas forças Acho que o restante da minha bagagem chegou Uau! 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 Que cachimbo! Uhum! Tonico, acho que é pra você Bananas gigantes das tuas olhos! Uau! 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 Olha, Tonico! Tonico é meu! Oh, meu Deus! Ele tá fazendo! Ah! 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 Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o Rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o Rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi. Eu danço, eu canto, eu canto como o Rei Davi. Eu danço, eu canto, eu canto como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi. Eu pulo, 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 pulo como o Rei Davi. Eu pulo, 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 eu pulo como o Rei Davi. Eu pulo, 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 pulo.